Olá, meus amores! Hoje é quinta-feira, dia 18 de janeiro, tá? Eu me empolguei na faxina, quando eu olhei no horário já, estava naquele horário já de terminar o almoço, né? Então foi meio corrido, quase não deu tempo de fazer nada, mas aqui vou fazer uma reeducação alimentar, tá? Olha aqui, ó, eu tenho um pouquinho de arroz, uma colher, tá? Pequena de arroz, feijão, Eu tenho aqui um franguinho, tá? Feito de frango, empanado, eu empanhei com trigo integral E aqui a minha saladinha de tomate, pepino e pimenta, então esse vai ser meu almoço hoje Vou aproveitar, né, que eu vou comer o arroz e feijão, vou fazer um jejum de 24 horas E só amanhã agora, então, né? Olá, meus amores! Hoje é dia 19 de janeiro São exatamente 11 horas e 30 minutos, tá? E eu vou mostrar meu prato pra vocês Eu falei pra vocês ontem que eu ia fazer um jejum de 24 horas, não fiz Porque a gente decidiu sentar lá fora, pras crianças andarem de bicicleta E a gente fez uma pipoquinha com teres e eu comi pipoca Então não fiz o jejum de 24 horas que eu falei que eu ia fazer, tá? Eu sou muito sincera e sempre falo pra vocês aqui Bom, eu não fui no mercado, então eu não tenho salada Então o que eu vou comer, ó? Eu tenho duas proteínas, que é a carne moída O frango desfiado Aqui eu tenho abóbora, ó Embaixo do frango tem abóbora, bastante abóbora E um pouco de arroz e feijão Por quê? Porque eu não tenho a minha salada, né? Então eu preciso comer adequadamente pra não me sentir fraca, né? Então eu coloquei aqui, olha, é mínimo, tá, gente? É uma colherzinha de arroz e feijão A carne moída bem temperadinha, ó O molho A minha abóbora E o meu franguinho desfiado Então esse vai ser o meu almoço de hoje Não sei que hora eu vou fechar a minha janela de alimentação de hoje Mas amanhã, quando eu estiver fazendo o vídeo do meu almoço Eu falo pra vocês se eu comi alguma coisa E que horas eu fechei a minha janela Ontem eu fechei a minha janela por volta das 20 horas, tá? Por volta das 20 horas Ignore o menino me chamando aqui Porque já tá com fome e já quer comer Então eu fechei a minha janela por volta das 20 horas Mas eu vou printar aqui o tempo que deu, tá? No meu aplicativo Olha só, meus amores Eu acabei não comendo, tá? O arroz e o feijão Tá do jeito que eu coloquei no prato Porque como eu coloquei bastante abóbora E tinha duas proteínas Mais a banana Eu me senti saciada Nem mexi, ó Pode ver que tá no mesmo cantinho ali, né? O arroz e o feijão, ó Ficou Eu não comi, tá? Olha só Ficou lá no cantinho do prato E eu comi somente A abóbora As proteínas E a banana Ok? Pra informar vocês aqui Oi, meus amores Hoje é domingo Dia 21 de janeiro Tá? E esse aqui vai ser meu almoço São 14 horas e 15 minutos praticamente E eu vou comer Vou mostrar meu almoço pra vocês Aqui eu tenho dois ovos Caipira Eu fui lá na chácara De um colega nosso buscar Aí aqui eu tenho, ó Bife picadinho Acebolado Mãe tá gravando, amor E aqui eu tenho, ó Repolho roxo Repolho branco Tá? Eu tenho cenoura raladinha E tomate Olha que delícia de salada, gente Bem completona, né? Como eu sempre falo pra vocês A gente tem que ter, né? Vários tipos de salada no prato Então aqui, ó Minha saladona completa Tá? Os meus ovos E a minha carne Então eu tenho Aqui Quatro tipos de salada E dois tipos de proteína Não fiz refogado Porque já tá tarde E não ia dar tempo De fazer um refogado Mas esse vai ser meu almoço Tá? Olá, meus amores Segunda-feira Dia 22 De janeiro Tá? São 11 horas E 30 minutos Eu vou mostrar pra vocês O meu pratinho de hoje Tá? Aqui eu tenho Minha berinjela Refogadinha com tomate Eu tenho uma sobrecoxa De frango assada Com dois pedacinhos De batata Tenho aqui O meu quiabinho grelhado Tá? Que já ensinei pra vocês Como faz Aqui em um dos vídeos Do canal E aqui eu tenho A minha salada mista Tá? Nessa salada Eu tenho alface Tenho tomate Eu tenho Palmito Tenho repolho roxo Repolho verde E cenoura Também Raladinha Tá? Então esse vai ser O meu pratinho de hoje O meu almoço Eu esqueci ontem De fechar a minha janela De alimentação Um pouco mais cedo Quando me lembrei Já era tarde Mas eu fechei Minha janela Por volta das Oito da noite Ok? Então esse é o meu prato De hoje Segunda-feira Dia 22 De janeiro De 2024 Meus amores Como eu já havia Mostrado pra vocês Que eu ia comer Que a minha polentinha Põe até no pratinho Fundo aqui Coloquei bastante caldinho Aqui Como não podia faltar Os meus pezinhos Né? Amo ela Gente Eu amo os miúdos Do frango Ó É a minha moelinha Tá bem aqui Escondida aqui Tá aqui A minha moela E um pedacinho De sobrecoxa Olha isso aqui Gente Esse vai ser O meu almoço Olha isso Gente do céu Não comi ainda não Mas esse deve estar Banco só Então esse vai ser Meu almoço Hoje Terça-feira Dia 23 Se eu não me engano Dia 23 De janeiro Tá? Esse vai ser Meu almoço Após um jejum De 24 horas Tá meus amores? 24 horas de jejum Eu já comi ali Uma ameixa Né? Pra não iniciar Já Abri a minha janela Comendo carboidrato Porque querendo ou não Na polenta aqui A gente tem pouquinho De carboidrato É pouca coisa Mas ainda tem, né? Então Abri minha janela Com uma ameixa Pequena E agora Eu vou almoçar Depois Se eu decidi Comer alguma coisa Eu conto pra vocês Meus amores Hoje Quarta-feira Dia 24 de janeiro São 11 horas E 15 minutos E eu tô mostrando aqui O meu prato Pra vocês Tá? Eu tenho aqui Minha batata doce Hoje eu tenho Dois tipos de proteína No meu prato Tá? Que é o bife acebolado E o ovo cozido Olha Tá? Então dois tipos De proteína E aqui eu tenho Minha salada Olha Deixa eu aproximar Aqui pra vocês Aqui nessa salada mista Olha Eu tenho tomate Eu tenho Cenoura Tenho Chuchu Tá? Picadinho Cebola E aí eu temperei Com os temperinhos aí Né? E tem o meu alface Ali também A minha folha Tá? Então esse é o meu prato De hoje Quarta-feira Dia 24 de janeiro Tá? Então tá aí pra vocês Duas proteínas Minha batata doce E a minha Saladona mista Que sempre tem No meu prato Queria pôr uma fruta No meu prato Hoje Mas vou deixar Pra comer a fruta Mais tarde Antes de De fechar Minha janela De alimentação Tá? Ontem Depois do meu almoço Né? Que eu mostrei pra vocês Que foi aquela Polentinha com frango Eu comi uma salada De fruta Por volta das 15 horas E fechei A minha janela De alimentação À noite Eu tomei Um chá misto De camomila Com erva doce Tá? E fechei E já fui dormir Tá? Permaneci somente Com água Hoje também Não tomei meu cafezinho Só tomei água Tá? Nem fiz o café Porque eu acordei Um pouquinho tarde Então permaneci somente Com água Até agora Vou printar aqui O meu tempo Tá? Quanto tempo Deu de jejum Pra vocês E coloco aqui Tá? Olá, meus amores Hoje é quinta-feira Dia 25 de janeiro São 11 horas e 36 minutos Estou abrindo minha janela de alimentação Tenho aqui no meu prato Purezinho de batata Molinho de carne moída Tenho 3 pedacinhos de bife de fígado E a minha saladinha de alface com tomate Tá? Então, esse vai ser o meu almoço de hoje Estou abrindo a minha janela Então, às 11 horas e 36 minutos Tchau